Eita, cadê o troféu, mano? Raio-x antigo. Beleza. Show de bola. Fazendo muito oxilípto já, tem 500kg já. Voltou a puxar vapor. Não era por isso, então, que estava fazendo essas bolhas de oxigênio poluído por causa da quantidade de água? Será que é isso, mano? Porque... Na verdade, são duas garrafas de água poluída. Uma tem 14 toneladas, a outra tem 16. E tem mais uma de 300kg. Mano, tem muita água poluída aqui dentro. Ai, mano. Que filha da mãe, me lascou isso aí. E desligou de novo aqui, né? Muito bom. Certinho. Ai, ai, ai. O que é aqueles painel de cores? Aqui lá é o mod de papel de parede. Cada material faz uma cor diferente. Estava testando as cores que tem, pra depois a gente usar na base. E é bem mais barato. Custa só 25 só de material. O plano de fundo do jogo custa 400. E demora uma eternidade pra... Pra ser construído. Eu não sei por que, mano. Botar água aqui. 164kg. Eu tô só enrolando, né? Beleza. Já tem ouro suficiente pra eu começar a medir aqui. Isso aqui vai ficar pra próxima live, com certeza. Não dá. Tem que fazer por trás aqui, mano. Tem que tirar essa escada daqui. Tem que tirar essa escada daqui. Bagunça. Que bagunça. Fazer já com material quente aqui. Que aí vai dispersando a temperatura aqui. Ô, mano. Que saco esse negócio aqui. Pior que eu não vou conseguir alcançar ele daqui. Que saco esse negócio aqui. Falar nisso, ó, ninguém vai pegar o raio-x ainda, preciso começar a fazer a pesquisa, né? Encontrar um lugar aqui pra colocar o planetário. Pesquisa. Hum, ainda bem que não tava selecionado lá, hein, mano? Essa aqui tem que fazer, ó. Pular direto pra combustão de hidrocarbonetos, nem usar isso aqui, ó. Essa tranqueira aqui. Espero que eu consiga não usar, não sei se vai dar. Aí aqui eu passo em cima aqui, eu sei qual é o material pela cor. E aí eu vou fazendo, porque não mostra a cor lá na hora de escolher, né? Assim fica a paleta de cor disponível. Sobrou só um ovo. Ah, os bichos chatos do caramba. Esse save aqui não, mas o da base lá tá cheio de mod. Eita, tá de rosca derretei isso aqui, hein. É, na verdade ali não era nem pra tá quebrando, porque ali é só os trajes só. É porque tem muito traje, né? Ligado ali, mas eles não funcionam todos ao mesmo tempo. Tá vendo? Esse aqui é o fio dos trajes, ó. Esse aqui, ó. É o fio dos trajes. É, por isso tem 5.000 watts no fio. Porque estão todos os trajes ligados aqui nessa linha aqui. Mas nem é o fio aqui que tá com defeito, né? Aqui é o tubo, ó, que tá com defeito. Tubo de gás, o fio não tá tomando dano. Ninguém veio pegar o raio-x. Nossa, eu ainda tenho o difusor de oxigênio aqui, mano. Que eu vou chamar de desoxigenador de alga pra sempre. Fala, rapaz, é o Crono, beleza, mano? Chegou bem no finalzinho. Mano, não tem jeito. Próximo episódio vai ser pra... Ajeitar essa bagunça. Com certeza, girar a estrutura deveria ser... Fazer parte do... Padrão do jogo. Sem sombra de dúvida. Aí vou fazer aqui assim, ó. Eu acho que vai funcionar. Aí vai ficar legal. Tá vendo? Aí, qual a utilidade, ó. Qual a utilidade do mod, ó. Porra. Fora também os outros, né, mod, né? Por exemplo, o de girar... Eu não sei se eu instalei nesse aqui o de girar reservatório. Aí, tá vendo? Mano, não custa nada, mano. Não custa nada fazer isso aqui, ó. Girar reservatório. Girar as bombas também. Olha lá. Não custa nada, mano. Fazer isso aqui. Os caras... Não dá pra entender. Tem hora que não dá pra entender. É, o vapor tá chegando aqui. Chegando tudo errado aqui, né, mano? Nossa, tem muito oxigênio poluído saindo de lá, mano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar essas duas garrafas de água lá pra baixo. Elas tão me zoando demais aqui. Esse é o famoso vapor frio, com certeza. Olha o que eu vou fazer. Vou jogar essas duas garrafas pra lá, ó. E aí, quando acabar a água poluída aqui, eu só esvazio as garrafas. Se o vapor não vai escapar dali, não tem como. E aí, ainda tirei o dióxido de carbono daqui, ó. 99 quilos de dióxido de carbono. Ainda tirei na cagada. Vai pra lá, mano. Vai encher o saco pra lá. Pronto. Aí, tirei a garrafa daqui de dentro. Mano, duas garrafas. Uma de 16 toneladas. E a outra de 13 toneladas de água poluída. Tem condições. Pronto. Resolvi meu problema. Um doze, né? Só que o tempo que essa garrafa ficou aqui dentro, tomou muita temperatura, mano. Tomou muita temperatura. É, agora se eu arrebentar essa garrafa aqui, vai ser bonita, hein? Aí vai ser legal mesmo. Bom, é isso aí. Oito horas da noite. Quatro horas de live. Não deu pra fazer tudo o que eu queria. A minha intenção era, pelo menos, lançar o foguete com petróleo. Mas a gente tomou um atraso nervoso aí, por causa do vapor, né? Daria, daria. Se não fosse o tempo todo que a gente perdeu. E também os duplicantes enrolando pra entrar no foguete, né? Aquela coisa de sempre, né? Tá aqui, acima de... Aí, beleza. Finalizando essa live por aqui. A gente continua essa mesma base no sábado que vem. É... Olha onde o Dreco foi parar, mano. Como é que esse Dreco foi parar aí, mano? Aí eu vou... O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar tirar esses trajes aí pra ver se dá uma demorada. Pra ver se dá uma melhorada, mano. Tá? Depois que fez os trajes, acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Tava de boa. E aí, na semana que vem, a gente vai mexer nesse layout aqui, ó. Semana que vem. Essa fumarola, eu vou deixar ela funcionando aqui. Eu vou fazer um sisteminha pra resfriar tudo isso aqui. Com um resfriador aquático aqui dentro mesmo. Ainda falta cinco ciclos aqui pro vulcão soltar mais magma. Tá? Nesse esqueminha aqui, provavelmente nunca o magma vai... É... Vai virar bloco, né? Escavável. Desse jeito aqui, ó. Nunca ele vai virar bloco escavável. Vou finalizando essa live por aqui. Agradecer todo mundo que participou aí. Agradecer novamente aí o... O... Time Lord, né? Time Lord pela doação. Muito obrigado aí, mano. Mais uma vez. É... Sábado que vem, tá todo mundo convidado de novo pra gente mexer nesse layout aí. Já com os mods, né? Calma aí, mano. Tô falando ainda, Thiago. O cara já tá dispensando já, mano. E... Beleza. Valeu. Obrigado a todos aí. É... Boa noite. Até a próxima live. Valeu, galera. Falou! Boa noite. 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 Se inscreva no canal.